Esse é o Uncapsule, nós vamos falar do golpe em que alguns jogadores do Palmeiras acabaram caindo e perdendo 11 milhões de reais, infelizmente mais um golpe usando o nome do Bitcoin, o que é muito preocupante porque é aquele negócio, não tem nada a ver com o Bitcoin isso daqui, é uma empresa golpista que pegou o dinheiro dos caras dizendo que ia retornar um rendimento fabuloso em Bitcoin, coisa e tal, a gente sabe que não existe isso, garantia de rendimento não existe, isso é sempre golpe, e o Bitcoin não tem nada a ver com isso, ele só é usado porque as pessoas acham que é alguma coisa que dá muito lucro e não sei o que lá e caem nesse tipo de coisa. Muito triste a situação, vamos entender o que aconteceu, essa notícia foi sugerida por Dino Sandri, o Império da Picanha contra a Taca e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Infelizmente é esse tipo de coisa que faz muita gente aí da população em geral achar que o Bitcoin é uma fraude, que o Bitcoin é um esquema, que colocar dinheiro em Bitcoin é um erro e não sei o que lá, porque justamente o nome Bitcoin é usado junto desses golpes. E por que o nome Bitcoin é usado por esses golpistas? Porque justamente sempre que você tem uma alta do Bitcoin, de fato, muita gente ganha dinheiro quando você tem uma alta do Bitcoin. E aí cria-se essa imagem na cabeça das pessoas que não acompanham o Bitcoin diariamente, cria-se a imagem de que é uma coisa meio milagrosa, que dá dinheiro, faz nascer dinheiro do nada e não sei o que lá. E as pessoas compram essa ideia e acabam caindo nesses golpes. A empresa, no caso, vamos contar o que aconteceu aqui, parece que foram dois jogadores que lá do... ligados ao Palmeiras, nem todos eles estão no Palmeiras nesse momento. O lateral direito, o Mike, do Palmeiras, e o meio, o meio é Gustavo Scarpa, que era ex-jogador do Palmeiras, hoje está no Nottingham Forest, acho que é Inglaterra isso, né? Enfim, esses dois jogadores perderam 11 milhões em investimentos nessa empresa. Eu acho errado isso, o pessoal gosta de falar isso aqui, não perderam dinheiro em criptomoedas. Não, eles não perderam dinheiro em criptomoedas, eles perderam dinheiro porque botaram dinheiro numa empresa que dizia que iria investir o dinheiro deles em Bitcoin ou criptomoeda ou não sei o que lá e prometia retorno de 3,5% a 5% ao mês nos investimentos, o que não existe, investimento nenhum dá isso. É um número irreal, você está caindo num golpe, né? E isso aconteceu já inúmeras vezes, tem inúmeras empresas aqui no Brasil que já quebraram e é sempre o mesmo golpe. E o pior é que a pessoa joga culpa no Bitcoin. Não, a culpa é do Bitcoin, está vendo? Investir em Bitcoin é fraude. Não, essas empresas não têm nada a ver com Bitcoin, ela provavelmente nunca comprou Bitcoin, na verdade. Ela usou o nome Bitcoin para fazer você botar o dinheiro lá e daí ela torrou o seu dinheiro, né? E é aquele negócio, de fato, o Bitcoin no último ano caiu de valor. Isso é normal. Para quem investe no Bitcoin como eu, que já invisto não sei quanto tempo, sempre estou comprando Bitcoin, todo mês eu compro. Pouca coisa, não sou rico, mas o que eu compro, todo mês eu compro, por quê? Porque justamente assim, você comprando sempre, você garante que você pega ele na alta, mas pega ele na baixa também. Então, no final das contas, ao longo do tempo, você consegue uma boa quantidade de Bitcoins no final das contas. E isso é outro ponto. Bitcoin não é investimento, Bitcoin é moeda. O objetivo do Bitcoin não é deixar ninguém rico, não é ninguém ficar rico, não. É permitir que as pessoas façam trocas entre si, que comprem e vendam coisas com o Bitcoin. Esse é o objetivo, né? Enfim, bom, olha só, investimento de 3,5% a 5% ao mês e coisa tal. Que absurdo isso, não tem como dar isso daí o Bitcoin. E essa notícia passou no Fantástico. Então, parece que o que acontecia, na verdade, a empresa que fez isso, que fez esse investimento, foi indicada pela consultoria de planejamento financeiro WLJC do William Bigode. Então, o que eu entendi? A empresa é essa X-Land, que é uma empresa que já está enrolada, já está com a questão de polícia sendo investigada. É mais uma empresa dessas que é aberta, promete rendimentos em Bitcoin e coisa e tal, acaba tirando dinheiro de todo mundo, né? A WLJC, que é a empresa do Valdir Bigode, que também é um jogador que parece que já foi do Palmeiras e agora está no Fluminense. Mas, veja, não é a empresa dele que investiu. A empresa dele recomendou o investimento na outra empresa, que é essa X-Land. E essa X-Land que perdeu o dinheiro do pessoal pelo que está havendo aqui, né? Parece que ainda tem uma soluções, tecnologia Eireli, que foi a responsável pelo recebimento da moeda corrente para criptomoedas e age em parceria com a X-Land. Enfim, esses aí são as pessoas que estão envolvidas nisso daí, né? Aparentemente, o Scarpa perdeu 6 milhões e o Mike perdeu 4 milhões de reais, um valor significativo no final das contas. E agora os dois estão meio que colocando o Valdir Bigode também numa situação chata, porque, cara, ele que indicou, né? A empresa dele que indicou onde investir o dinheiro e como é que pode uma empresa de consultoria e investimento que recomenda o investimento numa empresa que diz que dá 3,5% a 5% ao mês em investimentos? Isso não existe. Enfim, aqui passou no Fantástico isso, né? E, inclusive, o William Bigode conversando com o Scarpa, né? Parece que esse aqui é o Scarpa falando Estou triste, parça, de verdade. Estou triste porque é meu patrimônio. E o William Bigode fala Escarpinha, não tem mais questão de confiança, irmão. A questão agora é orar, fazer o que eu sei, agora é esperar no senhor. Aparentemente, o William Bigode talvez tenha perdido o dinheiro também. Também tenha apostado nessa mesma coisa. Bigode, o meu advogado está orientando a fazer um BO, mano. Criminal, na polícia mesmo. Esse pessoal todo foi vítima de estelionato, né? Quem é o culpado do estelionato não dá pra saber, mas que houve aí um golpe de estelionato, houve. Pelo respeito, amizade, consideração e amor que eu tenho com você, eu queria te falar, te dar um toque antes. Infelizmente, vou ter que falar da sua empresa. Porque, ou seja, eles sabem que não foi a empresa do Waldir Bigode que perdeu o dinheiro. A empresa dele recomendou a outra empresa e a outra empresa perdeu o dinheiro. Mas é aquele negócio, né? Não deixa de ter uma certa responsabilidade nisso daí. Em junho de 2020, o William passou pro Scarpa um arquivo da X-Land falando que essa apresentação de criptomoedas que a gente conversou e coisa e tal. E o Scarpa começou então a fazer investimentos com a X-Land. No contrato, a promessa é lucro de até 5% ao mês. Só que há mais de dois anos, ou seja, mais ou menos por essa época mesmo, a polícia do Acre abriu uma ação civil pública contra a X-Land, porque ela já fazia esse tipo de coisa. Ou seja, a empresa era uma empresa de golpe. O nome do Bitcoin entrou nessa história aqui só pra iludir as pessoas, pras pessoas já acharem que tem uma forma de ganhar 5% ao mês. Veja, quando o Bitcoin tem uma alta dessas, tipicamente ele valoriza muita coisa mesmo. Esses ciclos de alta do Bitcoin aconteceram já em 2013, 2017, 2020. Aliás, em 2020 ele pegou um ciclo de alta, então ele pegou realmente um crescimento no ciclo de alta. Mas a verdade é a seguinte, depois vem a baixa, você tem a queda do Bitcoin depois. Tipicamente o Bitcoin sobe quando ele volta, ele volta pra um patamar maior do que o anterior, mas ainda assim bem menor do que o pico que ele tinha antes. Por exemplo, nesse momento o Bitcoin tá valendo em torno de 25 mil dólares. Ele chegou no último pico, que foi em 2021, ele chegou a valer 65 mil dólares. Então de 65 mil dólares caiu pra 25 mil, né? Então aquele negócio, quem tá acostumado com o Bitcoin, quem entende a proposta do Bitcoin, não vê essas coisas como um problema. O Bitcoin, você compra Bitcoin não pra ter lucro em real, isso é idiotice. Quem precisa de real, real não serve mais pra nada. Dólar, essas moedas, fiat, isso acabou. Você compra Bitcoin pra ter Bitcoin, pra você ter dinheiro no futuro, né? Então o importante do Bitcoin é que um Bitcoin continua valendo um Bitcoin sempre. Enfim, esse tipo de coisa de achar que criptomoeda, que Bitcoin... As outras criptomoedas eu nem falo, tá gente? Porque vocês sabem minha opinião. O resto das criptomoedas todas são lixo, não tem nada que preste. É Bitcoin, ponto final. Eu sou um Bitcoin maximalista tóxico, extremamente tóxico, e querendo ser mais tóxico ainda. Porque essas outras criptomoedas todas, todas são lixo, não servem pra nada. É o Bitcoin. Então, no final das contas, vale a pena você ter o Bitcoin justamente para você ter esse dinheiro. O importante é isso, você ter a moeda de troca. Qual que é a função do Bitcoin? A função do Bitcoin é você ter um dinheiro que não depende do Estado. Se você parar pra pensar, o seu dinheiro hoje, o real, ele é emitido pelo Banco Central. Tá uma briga danada entre o Lula e o Roberto Campos Neto, se vai baixar juros, se vai ter inflação, se não vai ter inflação e coisa e tal. Então, o seu valor, você pode estar com uma notinha de 100 reais aqui. Se o Lula conseguir dobrar o Roberto Campos Neto, vai abaixar os juros, vai subir a inflação, e com isso, essa notinha de 100 reais não vale mais tanto. Vai começar a valer menos, porque o Lula tá imprimindo dinheiro. Então, ou seja, enquanto você tem um dinheiro estatal, você não tem controle sobre ele. O Bitcoin é exatamente sair disso. Essa é a vantagem do Bitcoin. Você vê lá nos Estados Unidos agora a quebra do Silicon Valley Bank e vários outros bancos. Tudo bem, o Banco Central americano, o Fed, ele disse que ia bancar tudo, que todo mundo que tem depósito nesses bancos, ninguém vai perder dinheiro. Mas essa é uma coisa meio excepcional. Tipicamente, quando um banco quebra, você perde o seu dinheiro, você não fica sem dinheiro. Por esse motivo, exatamente, que muita gente, inclusive lá nos Estados Unidos, tá movendo dinheiro, tirando o dólar e comprando o Bitcoin. Por isso que o Bitcoin tá subindo nesses últimos dias. Porque exatamente a grande vantagem do Bitcoin é que ele não tá ligado ao governo, não tá ligado ao banco. Você guarda o Bitcoin na sua máquina, no seu celular, na sua carteira. Então, é só essa a vantagem do Bitcoin. Você tem um dinheiro que o governo não consegue conquistar, que o banco não consegue roubar, ninguém consegue fazer nada com o seu dinheiro. Ele é seu dinheiro mesmo. Isso tem valor? Pra algumas pessoas tem, pra outras não. Então, assim, é o que eu falo, por exemplo, o caso dos bancos americanos. No final das contas, ninguém teve prejuízo lá. O Banco Central decidiu bancar tudo. Vai pagar o depósito de todo mundo. Então, em princípio, não tem tanto risco assim. Mas é o que eu falo, não é uma verdade absoluta. De vez em quando, você tem uns problemas ali, sim. E o problema, o que acontece com essas empresas de investimento é isso. É que elas não são, de fato, empresas de investimento. Elas são arapucas, né? O cara cria a empresa, diz que tá aplicando o seu dinheiro em Bitcoin, mas na verdade não tá. E a prova disso é que ele continuava dando 3,5% a 5% ao mês. E depois que o Bitcoin caiu, como é que faz? Tem que dar negativo, tem que dar investimento negativo. Investimento que você perde dinheiro, isso é comum. Quando você investe em bolsa de valores, por exemplo, você compra uma ação, a ação cai de valor. Não tem nada de errado nisso daí, né? Enfim, essa é a ideia. O que aconteceu, na verdade, foi que os caras caíram, aparentemente, num golpe mesmo de uma empresa lá do Acre. Tanto que não estão conseguindo resgatar o que eles têm. Porque, veja, se tivesse o negócio do Bitcoin subir, depois o Bitcoin cair, tudo bem. Você não lucrou tanto, mas você consegue reaver o seu dinheiro. Você consegue pegar o seu dinheiro de volta, o que sobrou lá. Aparentemente, eles não estão conseguindo nada. A empresa desligou, não consegue restituir nada pra ninguém. Enfim, muito trágico isso. Felizmente, eles não vão sofrer tanto assim, porque, embora sejam... Eu entendo a dor deles, né? Perderam uma boa parte do patrimônio. Mas eles são jogadores de futebol de grandes times. Eles rapidamente reconstroem esse patrimônio. Muito pior são pessoas mais humildes, que, às vezes, economizam dinheiro a vida inteira e acabam caindo nesse tipo de golpe e perdendo tudo. E essas pessoas têm muito mais dificuldade de reconstruir a vida, né? Então, fica de lição pro pessoal. Quer comprar Bitcoin? Compra Bitcoin. Cria sua carteira. Bota o seu Bitcoin na sua carteira. Esquece esse negócio que a empresa falava que trabalhava com aluguel de Bitcoin. Cara, isso é golpe. Não existe isso. Ou melhor, existe, mas a quantidade de aluguel de Bitcoin que existe é mínima. É muito pouca gente que trabalha nesse mercado. Então, todo mundo que diz que trabalha com isso, você pode ter certeza. Tá te enganando. É mentira. Tomem cuidado com isso. Bitcoin é Bitcoin. Empresa que faz investimento pra ter lucro em Bitcoin, isso é muito difícil. Ainda não estamos lá. Vamos chegar a um dia nesse momento. Em um dia, no futuro, a gente vai ter as empresas todas cotadas na bolsa em Bitcoins e coisa e tal. Pegando dinheiro emprestado em Bitcoin e coisa e tal. Mas a gente ainda não está lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.